E esse filme é um alento, verdadeiramente. Você vai no cinema e relaxa um pouco, para de pensar em tantos problemas que a gente está vivendo e vê que, puxa, tem um Brasil tão bacana aí que a gente tem que trazer de volta. Começa agora mais um Cinevitor. Vamos falar de uma animação brasileira, Tarsilinha, que eu adorei, aliás, adorei. Eu acho que é tão legal a gente ver uma produção nossa também, do Brasil, brasileira, mostrando algo ainda mais brasileiro. Já é muito legal quando a gente vê uma produção brasileira. E aí tem essa história toda. É um filme que agrada todos os públicos. Mas é literalmente, porque eu acho que quem já conhece a história da Tarsila, a gente vai vendo aqueles planos e cenários e fala assim, gente, que legal, toda essa criatividade de colocar aquilo em cena. E aí eu imagino uma criança assistindo aquilo. Imagino meus sobrinhos, minhas sobrinhas vendo e ficando fascinados pelo cenário. E aí elas vão perguntar o que é isso, enfim, se ainda não conhecem. Então, como é que foi para vocês essa primeira ideia de pensar em colocar a Tarsilinha, que vem aí da história da Tarsila do Amaral, numa animação voltada para o público infantil, mas, obviamente, que abrange todo mundo. Então, quando começou essa ideia toda de colocar nossa história ali também, em cena? Então, essa ideia, na verdade, ela partiu da própria família da Tarsila do Amaral. Eles sabiam que as crianças tinham muita afinidade com a obra da Tarsila, uma obra muito lúdica, pelas cores, pelas narrativas, os personagens que aparecem ali, né? Então, eles procuraram a gente, porque, na época, a gente já fazia Peixonauta, fazia outras séries infantis, para que a gente levasse para as crianças, através da animação, a obra da Tarsila do Amaral. Daí a gente começou a pensar nessa história desse filme, a gente criou a personagem e aí começou uma grande pesquisa pela obra da Tarsila do Amaral e ver como que a gente ia criar uma história que falasse com os pais também, né? Porque a gente não queria que fosse assim, ah, é filme de criança ou... É realmente para a família toda, né? É uma diversão para todo mundo e é algo que eles podem conversar sobre e o pai vai ter uma leitura também sobre esse filme, diferente da da criança. E também a gente, bom, além de ser uma tremenda responsabilidade, imagina fazer um filme sobre a artista mais conhecida no Brasil, a gente teve a preocupação de não fazer um filme que fosse necessariamente contar a história da artista ou a história do movimento modernista ou contextualizar aquilo. A gente não teve essa preocupação de ser um filme factual nem um filme biográfico, muito pelo contrário, a gente queria uma emoção, que foi uma aventura, que fosse bastante emocional, que fosse bastante atraente e que usasse todo esse potencial da obra da Tarsila, que ela já conversa naturalmente com a criança. A obra dela é superlúdica, superonírica e superfigurativa. Então, era um ponto de partida muito bom você ter já um trabalho como o dela, com tantos personagens já desenhados, inclusive. Acho que era até inspirador ter aquilo tudo na frente, ver essas cores que chamam muito a atenção e pensar isso chegando, talvez, para uma criança, para o público. E algo muito interessante para mim no filme, eu não gosto de ler muito sobre os filmes, a gente dá aquela passada por cima, eu vi da mostra, assim, então eu não sabia se seria uma cinebiografia, digamos, será que é essa a Tarsilinha? Então, quando eu comecei, eu fiquei imaginando, será que é essa a Tarsilinha ou será que é a mãe? Então, e foi muito legal para mim, porque era uma outra história. Enfim, a gente tinha toda essa obra dela, mas era essa menininha, nesse trajeto todo, que a gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente fica feliz, a gente fica alegre com aqueles personagens, eu adoro a lagarta, o sapo, enfim, todos eles são, e acho que são personagens muito folclóricos para a gente também. Então, como foi pensar também esses outros personagens dentro do filme? Então, na verdade, todos os personagens estão na obra da Tarsila, alguns mais conhecidos e outros menos. O primeiro ponto de partida é um quadro que chama A Cuca, em que aparece a cuca, a lagarta, o sapo, que eu também acho ótimo, que é uma bolinha, com as perninhas, e esse sapo aparece em outros quadros também dela. É bem minimalista a leitura dela do sapo. E o Tatu Pássaro está nesse quadro. Que tem as cores do perigo. É, e aí a gente já pegou aquele grupinho ali, a partir dali a gente fez essa pesquisa grande da obra da Tarsila, e a gente achou o Saci, o Saci é incrível, é incrivelmente atual o desenho dele, a forma como ela criou. E aquele bicho, aquele pássaro que vem de bilhete de trem, ele é também uma aquarela dela. Então a gente tinha também desenhos de lápis, outros desenhos de aquarela, o bicho barrigudo também é um figurino que ela fez para uma peça de teatro. E a gente foi colocando todas essas figuras aí na história. E aí a gente foi muito criterioso na escolha das vozes, porque, para quem não sabe, animação, a gente grava as vozes primeiro, então aí o ator pode expressar, pode pensar aquela frase de outras formas, e aí depois o animador anima em cima. Então tudo que o ator transmite ali, aquela atuação, o animador vai se inspirando para fazer aquilo na atuação do personagem, no desenho do personagem. Então quando a gente escolheu a Marisa Hortes para fazer a Lagarta, foi incrível, porque no primeiro dia de gravação, além da gente rolar de rir, porque ela é uma pessoa muito, muito engraçada, muito inteligente, ela é incrível, ela assumiu uma vilãzona ali danada. O Marcelo Tasso fez esse pássaro, ele fica vendendo um bilhete para ela, aquele personagem, que ele é um pouco, às vezes lembra um pouquinho o personagem que ele fazia no Castelo Rattemundo, que ele era meio aflito. Esse cara também é um pouco aflito. O Escova fez o Saci, com essa voz super paulista do interior de São Paulo, aquele meio, um cara sábio do interior e tal. E o Ando Camargo fez o Sapo, que foi incrível, porque ele é uma pessoa que eu não conhecia o trabalho, mas ele foi muito ágil em tudo. Ele fez esse sapo esquizofrênico, que fala tudo muito rápido, e faz um pouco como o Oswald fazia com a Tarsila, que é brincar com as palavras. E a grande estrela, que é Alice Barion, que é uma atriz que ninguém conhece, e eu conhecia um pouco ela, mas nunca tinha visto o trabalho dela. E foi incrível. Ela assumiu uma personagem. No dia da... Para quem já assistiu, ela chora. Eu achei que ela estava chorando de verdade. Depois, quando acabou a gravação, ela estava rindo. Mas é incrível. Ela me embenou na gravação. As vozes são ótimas. Era a próxima pergunta já, porque a Marisa Hort, acho que todo mundo está muito bem, acho que funciona muito bem nos personagens, mas a Marisa traz algo dessa vilã. A risada que ela dá, aquela risada... E depois eu fiquei imaginando ela fazendo isso, num estúdio se divertindo. Então, como é que é esse processo da dublagem? Tem muito ensaio? Na hora, como é que é? Eles têm a noção de alguma coisa? É um storyboard? Eles veem alguma imagem para se basear em alguma coisa? Porque é uma criação... É uma jornada dupla ali. Além da interpretação do ator, da atriz, ainda tem uma imaginação de como aquele personagem vai ser, de como ele vai se movimentar. Nesse caso, ele é a gravação de voz original. Eles não tinham animação. Foi feito bem antes de começar todo o processo de animação, então não tinha nem um take de animação. A gente tinha a imagem dos personagens parada e a descrição. E algumas cenas do storyboard, não muitas, uma coisa ou outra, mas não fizeram olhando o storyboard. Fizeram mesmo na base da imaginação. E no caso da Marisa, por exemplo, foi incrível como ela... Na hora que a gente já deu a descrição, ela é uma gata, ela é glamurosa, mas ela é meio malvada, mas ela é ingênua, tinha todo aquele perfil. Nossa, ela tirou, na hora, aquela personagem nasceu ali no estúdio, muito exatamente o que a gente estava esperando, só que muito melhor, surpreendendo. Quando ela começa a falar umas palavras em francês, ela é chique. Ela não quer aparecer sem toalha na frente do Bicho Barrigudo, ela é muito escandalosa. E o Bicho Barrigudo também era um ator incrível. O Rodolfo. É, foi ótimo. Na mesma hora, ele encarnou o Bicho Barrigudo. Então, eu acho que é um trabalho para o ator muito legal, porque a partir de só uma imagem, ele tem a possibilidade de criar um personagem. A voz é muito determinante na animação. Então, nesse caso, imagina para nós. Você tem lá uma ideia do personagem, você fica antevendo um pouquinho como ele vai ficar, e, quando a voz vem, aquilo vai começando a encaixar muito e surge, acaba surgindo muita ideia na hora de gravar. ah, podia ser assim, estar lá no roteiro, mas, nossa, isso que você falou é superlegal, vamos incorporar e tal. Inclusive, dá o ritmo da cena, porque, nesse caso, como não era uma dublagem, era a gravação original, dependendo, que nem no caso do Tass, que falou rápido, ele dá o ritmo daquela cena toda. E a mãe, a voz da mãe, que é superimportante, que é a filha do Chachá. Ai, como ela se chama, agora, desculpa. Não estou me lembrando o nome dela. É que ela fez uma mãe super bacanoura, ela tem uma voz unha roca, uma mãe superlegal, superforte, que enfrenta tudo e, de repente, ela desmonta. Ela vira uma pessoa totalmente desmemoriada mesmo. E eu acho que essa escolha é muito importante também, porque a gente já viu animações, não digo nem animações brasileiras, mas, às vezes, quando vem essas animações de outros grandes estúdios, eles querem colocar sempre alguém muito famoso, digamos, só que a pessoa não tem entonação, ela não tem aquela entrega. Não adianta nada isso. Tem que ter interpretação. Imagina, essa lagarta, acho que ela cresce muito mais nessa voz da Marisa, nessa criação dela. Claro, claro, sem dúvida, porque você vê que várias cenas que ela está ali que acabaram ganhando importância, que elas provavelmente nem eram tão importantes no roteiro. Aquela hora do banho, é incrível o que ela fez ali. Ela cantando, ela começa a cantar baratinha, de um jeito incrível, tanto que a gente usou, não sei se você lembra do filme, é a hora que a Tarsilinha descobre onde ela está, quando a Lua vê essa baratinha lá de longe, vindo o som por baixo da porta, é sensacional. Eu acho que isso é uma coisa que surgiu na gravação. Ela tinha a ideia dela cantar, mas ela cantou de um jeito meio operesco, assim, muito bom. Traz muito mais, cresce muito mais o filme. E tem também um outro ponto muito importante do filme, que é a trilha sonora. No final, é um spoiler, tem uma música, também tem durante o filme essa trilha toda. E tem dois grandes nomes que vocês escolheram também para contribuir para o filme. Como foi chegar também nesses nomes para fazer a trilha do Tarsilinha? Bom, a trilha, eu fiz a supervisão musical junto com o Zezinho Mutarelli. Aí o Zezinho Mutarelli indicou o Zé Cabaleiro para a gente conversar com ele. Então eu e a Célia tivemos alguns encontros com ele. O Zé Cabaleiro é um cara sensacional, ele é muito simpático, muito generoso, muito bacana e cheio de ideias. Ele já captou rapidamente o filme. E aí ele e o Zezinho começaram a pensar nessa canção, que era a ideia ter uma canção de meio de trabalho, meio para divulgar o filme. Então a gente lançou um videoclipe com a música há um ano atrás, já para começar a dar um esquenta no filme. E vem a Naozete para completar a voz na música, que deu um charme incrível. E eles fizeram essa música, que é uma música que representa muito a personagem Tarsilinha, que fala bastante da coragem que ela teve de enfrentar todas essas agruras para conseguir recuperar as memórias da mãe e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a trilha como um todo, ela traz uma brasilidade um pouco inesperada, eu acho. Não, porque todo mundo que fala, quando vai encomendar uma trilha, eu quero uma trilha bem brasileira. Aí a pessoa já pega no galão, já começa uma bossa nova, ou para um samba. Não é isso, é uma coisa muito diferente. E a citação do Villa-Lobos foi fundamental. O Villa-Lobos surgiu ali justamente para... Ele causa muito impacto, porque, de repente, entra aquele trem e o tremzinho caipira, que é o segundo movimento da Baquena no número 2, ele é um negócio de louco. Se você ver ao vivo, parece que o trem é passar em cima da gente na plateia. E é só com percussão, não tem nenhum efeito. E a gente achou isso muito legal, as crianças verem a importância do Villa-Lobos. Ele é um cara totalmente ligado ao momento da Tarsila. Então, acho que a trilha teve um papel, cumpriu um papel super bem nesse sentido. Muito legal mesmo. E no final também tem essa... Enfim, a gente... Quando a gente já está feliz, feliz no final, eu digo pelo que acontece. Spoiler também de novo. Mas não tinha como ser tragédia. Não dá, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Mas é muito... Eu acho que traz muito isso do Brasil. A gente está vendo um filme super brasileiro ali, com todos os elementos na tela, na imagem. Então, é hora do alívio também. É a hora que acabou. A gente sai feliz, vai falar do filme. E aí ele está chegando aí nos cinemas, dia 17. Qual a expectativa de vocês agora para que essa história chegue para as pessoas, para o público, para as crianças, para os pais, para todo mundo, sendo uma animação, também contando a história da Tarsila, com todos esses personagens tão marcantes. Então, muita expectativa, ansiosos, nervosos. Muito, muito. Muito expectativa. Porque, assim, a gente está num momento de retomar a ida ao cinema. É um momento... A gente... Inclusive, o filme foi adiado, lançamento, para a gente poder chegar... Porque a gente fazia questão de lançar o filme nas salas de cinema. Porque eu acho que é uma experiência, especialmente para as crianças, é único, muito diferente. A gente, acho que durante esses dois anos de pandemia, acostumou muito a ficar em casa, que é uma coisa... Ainda bem que a gente podia ver os filmes, mas agora eu acho que está na hora de sair, de levar a criança no cinema, uma experiência nova. Então, eu acho que realmente não é a mesma coisa, é um negócio que vale muito a pena ir. E nós estamos com a expectativa, assim, de que as crianças saiam de casa, vão lá ver o filme, porque vale a pena. E tem que ir logo, não é assim que estrear. É. Porque é isso, acho que é um filme que a gente espera que tenha muita repercussão, que tenha muita indicação para as pessoas de uma para a outra, boca a boca, porque acho que é um momento muito especial, muito delicado que a gente vive no Brasil. E esse filme é um alento, verdadeiramente. Você vai no cinema e relaxa um pouco, para de pensar em tantos problemas que a gente está vivendo e vê que, puxa, tem um Brasil tão bacana aí que a gente tem que trazer de volta. Isso aí. Tomara que toque muitas pessoas e emocione também, porque é um filme muito bonito, muito bonito. Eu adorei, me diverti, estou louco para levar minhas sobrinhas, já quero que todo mundo assista, porque acho que é, além de ser uma produção, uma animação brasileira, tem toda a nossa história ainda por trás desses personagens da trilha. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. 17 de março, estou nos cinemas, Tarsilinha, sucesso para o filme e a gente se vê em outras animações. Aqui já passou o personal, está agora Tarsilinha. Tem um próximo que pode contar alguma coisa? A gente está começando outro filme, que se chama Nihondin, que é sobre a imigração japonesa no Brasil. Então é um avô contando para o neto a história, do ponto de vista da criança, imaginando como foi essa viagem, como foi essa vinda. Então em breve estaremos aqui falando do novo filme também. Mas por enquanto é Tarsilinha, 17 de março, nos cinemas. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Tarsilinha. E aí Obrigado.